Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, programa do esporte local e regional na JFTV Câmara, canal 35 da TV Aberta, programas que depois podem ser acessados no YouTube do portal Toque de Bola. Hoje, programa em Leopoldina, cidade da Zona da Mata Mineira, em torno de 52 mil habitantes, com uma referência hoje no voo livre nacional, que é o Túlio, aqui de Leopoldina. O Túlio Subiracoutinho, de 23 anos. Tudo bom, Túlio? Fala, Ivan. Beleza? Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória, como que começou. Basicamente, o interesse na modalidade desde pequeno. Sim, voo livre está no sangue pra mim. Veio de família, em 97 meu pai trouxe o esporte pra cidade e eu desde então apaixonado. Conta um pouquinho do que você lembra, né? Tem história da mamadeira, como é que é isso que a sua mãe conta? Então, minha mãe conta, eu nem lembro, mas minha mãe conta que chegava na rampa e eu não queria sair da rampa de jeito nenhum. Ela tinha que levar a caixa térmica com uma mamadeira pra mim na rampa, de tão pequeno que eu era e não queria sair da rampa. E o primeiro voo que você participou, você tinha 5 anos? Sim, foi um voo duplo com um amigo do meu pai. Eu tinha 5 anos e logo depois já fiz outros voos com meu pai. E aqui, tudo aqui em Leopoldina, no Morro do Cruzeiro? Sim, tudo aqui. A nossa base sempre foi Leopoldina. E aí, conta um pouquinho então como que surgiu, né? Que realmente você, depois dessa infância convivendo com o seu pai ali, como que isso foi se tornando, na verdade, até hoje, o que é o seu modo de vida, que é o voo livre. Sim, então, meu pai, depois de um tempo, ele se afastou um pouco do esporte. E eu não me afastei, eu continuei apaixonado, não tinha idade pra ser piloto ainda. O seu pai participava de competições? Não, não, meu pai era só pro hobby. Só hobby? Só pro hobby. Eu não tinha idade pra ser piloto e continuei apaixonado. Meus desenhos de escola, tudo era referente ao voo livre. Aos 13, 14 anos, eu comecei a, ainda era apaixonado, comecei a trabalhar com parapente de controle remoto. Eu comecei a desenvolver parapentes pra botar robozinho pra eles voarem. Isso foi, assim, você que teve, despertou essa curiosidade? Sim, foi tudo de curioso. Eu vi um vídeo na internet de um parapente de controle remoto, não existia no Brasil, Eu pedi meu pai pra gente ter um, e meu pai falou que eu era capaz de construir um. Então, aí começou esse meu olhar voltado pra função do equipamento, pro desenvolvimento. E quando que você passou a ter noção de que, realmente, o trabalho que você tava fazendo Era um trabalho que hoje, né, e com o tempo foi se tornando fundamental até, E a gente vai falar um pouquinho mais daqui pra frente sobre isso, Acabou se tornando uma referência também na modalidade. Sim, então, aí voltando na história. Olha, aqui no Brasil não tinha pessoas que desenvolveram essa parte, né. Eu fui chamar um brasileiro, comprou uma empresa inglesa, que fazia parapente. Era uma fábrica, era terceirizado, tá. A gente, ele fazia um projeto, mandava pra outra fábrica que construiu o parapente. Então, esse brasileiro comprou essa fábrica e me chamou pra trabalhar com ele. Isso em Santos, São Paulo. E dali pra frente, aí a coisa foi ficando mais séria. Sim, ali eu comecei a me profissionalizar com isso. Eu não tinha noção da dimensão que ia chegar a isso. Eu comecei a testar em grande escala. Antes eu testava no de controle remoto, depois eu passei a testar comigo mesmo. Eu modificava meus equipamentos e ia voar. Você tinha segurança? Como é que era essa questão dos testes, né, que você mesmo, vamos dizer, inventava entre aspas e você mesmo colocava pra funcionar. Mas você tinha segurança pra fazer isso? Ou tinha um certo receio no início? Não, eu confesso que eu era meio levado. Não tinha muita segurança, não. Fazia meio... Se pensar muito, não vai, né? É, se pensar muito, não funcionava. Teve várias situações de risco. Não recomendo. E a partir desse período que você passou em Santos, como é que foi dali pra frente? Então, depois de Santos, o dono da empresa faleceu. Eu voltei pra cá e fiquei trabalhando com meu pai, em outros ramos, comércio. E depois de um tempo já, juntando dinheiro, a gente resolveu montar, começar a fazer manutenção dos equipamentos. Por aí, foi uma coisa pequena. Comecei a trabalhar em casa, pros amigos. E há passado o tempo, boca a boca, que me fez crescer. Então, hoje eu sou referência no Brasil em manutenção de equipamento. Eu atendo clientes do Brasil inteiro. Tá. E aqui em Leopoldina, você tem aqui, como é que a gente pode chamar? É essa oficina? É, tem essa estrutura, essa oficina que eu montei, pra atender qualquer tipo de reparo de equipamento. E como que funciona o contato, né, que você comenta, de praticantes, pilotos de várias partes e estados do Brasil com você, e essa, vamos dizer, essa consultoria que você presta também na época das competições. Explica um pouquinho melhor pra gente. Sim. Meu nome foi sendo divulgado, porque aqui no Brasil já existiam outras empresas de manutenção. Mas nenhuma empresa trabalhava nesse segmento de tentar fazer o equipamento voar melhor. Se faziam a manutenção básica. Eu, por mim mesmo, por curioso, eu fui desenvolvendo essa parte de querer afinar, deixar o equipamento voando cada vez mais. Nisso, pilotos de competição do Brasil inteiro começaram a voltar os olhos pra mim antes das competições. Pediam a trimagem que a gente fala, que é a afinação do equipamento, fazer o equipamento voar no ângulo certinho, pra ele ter o melhor rendimento nas competições. Isso você faz, né, você tava dizendo pra gente que pode ser, na semana mesmo da competição, você consegue prestar esse tipo de consultoria pra quantos pilotos, média? Sim. A média de pilotos, assim, uns 10 por competição ou mais um pouco. E a gente, no campeonato mundial, que teve agora recentemente baixo o Guandu, eu fiquei lá todo o período e a gente afinava os equipamentos da equipe brasileira e australiana, fazia a afinação de dois em dois dias desses equipamentos. Mas o normal, o habitual, assim, se faz de 50, entre 50 e 40 horas de uso do equipamento. E hoje, né, depois de tudo que você já desenvolveu e pelos contatos que você mantém, também estudioso, ainda tem, ainda, essa pesquisa, essa busca em aperfeiçoar. Sim, sim. A gente nunca para. Eu trabalho com a Flow Paraguides, que é essa empresa australiana. A gente sempre tá procurando desenvolver um pouquinho mais a cada voo os nossos equipamentos. Vamos falar um pouquinho, então, Túlio, da modalidade, né? A modalidade, o nome da modalidade é Voo Livre e dentro do Voo Livre a gente tem categorias. Explica um pouco melhor para quem não tá habituado, né? Até com... até admira, às vezes, o esporte, mas não tem muito conhecimento. Oi, Ivan. O Voo Livre engloba bastante coisa. Parapente, asa delta, tem várias modalidades dentro do Voo Livre. O que eu pratico é o Voo Livre de parapente, tá? Que também é o paraglider. Paraglider em inglês e parapente em francês. Dentro do parapente a gente tem outras modalidades, que é o cross country, que é o voo de distância, a gente voa de uma cidade a outra. Tem de acrobacia, que é para fazer manobra. Tem a competição, que não deixa de ser um cross country, mas balizado com pilões. Eu sou bem voltado para o cross country e competição. É o que no Brasil acaba se praticando mais. Sim, no Brasil a gente tem mais pilotos de cross country. Tá certo. Em relação à segurança do piloto, como que funciona? Tem algum pré-requisito básico? Como que funciona para a pessoa que, de repente, quer se dedicar ao Voo Livre, à prática e até, eventualmente, a competições? Sim, no Brasil hoje a gente tem pessoas que se julgam instrutores que não são capacitados para inserir esse curso. Então, fazer com o profissional habilitado, pesquisar referências desse profissional antes e seguir o passo a passo do curso. Equipamento, você tem o equipamento de iniciante, tem o equipamento intermediário, tem o equipamento avançado. Nunca pular etapas. O Voo Livre se tornou um esporte extremamente seguro, mas feito dentro das suas limitações. A gente teve no Mundial passado, na conversa que a gente teve antes da gravação, etapas disputadas em países da Europa e a final no Brasil. Conta um pouquinho desse cenário. Vocês diziam que a cada etapa, 25 pilotos avançavam para a grande final e essa grande etapa final ocorreu no Brasil. Sim, exatamente. São cinco etapas durante o ano, uma em cada continente. Nessas cinco etapas, tem 125 pilotos, cada etapa. Os 25 primeiros de cada etapa se classificam para a superfinal. Pelas nossas condições climáticas, normalmente a superfinal é na América do Sul. 2017 foi em Governador Valadares, 2018 foi na Colômbia e agora em Baixo Bandu, aqui no Espírito Santo. E no cenário do Voo Livre Internacional, o Brasil é o país que tem os melhores cenários, os melhores locais? Sim, o Brasil, pilotos do mundo inteiro querem vir voar no Brasil. A gente tem fácil acesso para voo de montanha, que é o Espírito Santo. O voo de cross country, o melhor lugar do mundo, o recorde mundial é no Brasil, feito por brasileiros, que é no Nordeste. A gente costuma decolar do Rio Grande do Norte, são os lugares mais extremos para o voo livre. A gente tem um sítio muito grande para todo tipo de modalidade do voo livre. Então vamos contar dessa sua grande conquista que foi do Rio Grande do Norte ao Piauí, cerca de 450 quilômetros de voo, é isso mesmo? Isso, foi uma aventura muito legal que eu fiz no final de 2018, fui para o Nordeste com uma estrutura bacana, uma estrutura de resgate legal, bem preparado. A gente conseguiu fazer um voo decolando do Rio Grande do Norte, cidade de Patu, decolando por volta de 6h30, 7h da manhã, quando o sol está nascendo. Então, percorrer a distância de mais ou menos 440, 450 quilômetros e pousar no Piauí. A gente atravessou o Ceará inteiro voando, sem colocar o pé no chão e pousou no Piauí. Como é que funciona essa estrutura, o que você tem de retaguarda para cumprir isso tudo lá em cima? Então, a gente tem um aparelho chamado Spot, essencial para a nossa segurança, é um rastreador, que enquanto a gente voa, nosso resgate consegue acompanhar exatamente em tempo real a nossa localização. Aparelho de rádio, GPS, tudo bem assessorado, porque a gente passa regiões gigantescas sem ver uma estrada, só a floresta. Então, a gente tem que ter uma equipe muito boa em solo acompanhando a gente. Não é uma doideira que a gente vai lá, voa e pousa lá. A gente tem que ter uma estrutura por trás, que passe bastante confiança para a gente fazer esse tipo de voo. Esse você fez com mais algum outro piloto? Sim, foi eu e mais um amigo, o Eduardo Eisenlor, piloto do Rio de Janeiro. A gente conseguiu fazer o voo junto o tempo todo, um ajudando o outro. E chegamos no Piauí por volta de 5h30 da tarde, já no pôr do sol. E o recorde mundial, são 564 quilômetros. Então, vocês ficaram a cento e poucos quilômetros do recorde. Sim, nossa intenção no Nordeste era realmente conhecer, habituar para novas expedições. E foi muito bem sucedido. A gente não esperava um voo tão grande nessa nossa ida para reconhecimento do local. A gente tem intenções, a equipe Flow tem intenções de trazer uma equipe para a gente tentar esse recorde mais para frente. A gente tem muitos estudos ainda, tem um caminho longo a percorrer. Em relação à temperatura, as condições do tempo, do clima, vocês têm naturalmente o contato prévio, mas já chegou a ser surpreendido por alguma situação dentro de um voo, de um campeonato? Sim, já tive um incidente com vento durante um voo de cross-country. Um vento muito forte me atingiu e eu tive que usar o meu equipamento de segurança, que é o paraquedas reserva. Mas, pousado em segurança, não tive grandes problemas. Isso é habitual, tá? A gente tem que sempre trabalhar com meteorologia. É um grande passo para a nossa segurança, entender da meteorologia, saber como vai se desenvolver o dia. Se no dia, às vezes pode começar bem o dia e vir a trazer ventos, temos nuvens perigosas. Então, o piloto tem que estudar bastante meteorologia para não ser surpreendido, não pegar situações como essa. Aqui em Leopoldina tem um clube, né? Fala um pouquinho dessas entidades, né? Que as pessoas possam, de repente, querer saber mais detalhes, participar, fazer parte. Sim, a gente tem aqui o Clube Leopoldinense de Volírio. Foi fundado pelo meu pai na década de 90 e se mantém até hoje. O clube, ele é federado à Federação Mineira. E a Federação Mineira, a Confederação Brasileira de Volírio, que organiza os grandes campeonatos. Nós temos o Morro do Cruzeiro, né? Que é uma região conhecida aqui de Leopoldina. Mas há algum tempo já que ele não tem sediado eventos? Sim, a gente tem o Morro do Cruzeiro, que é bem aqui pertinho de casa. É uma estrutura bacana, a gente tem grande potencial e ultimamente a gente não tem tido eventos. Mas a gente já teve campeonatos estaduais e nacionais aqui. Campeonato Brasileiro, cerca de quantos pilotos tiveram aqui? Em 2001, o Campeonato Brasileiro, se não me engano, cerca de 130 pilotos. Eu tive agora no Mundial, foi o maior público da história do Voo Livre. Na rampa chegaram 4 mil pessoas. E quando teve esse brasileiro aqui, isso não é um dado confirmado, mas por toda a minha trajetória no Voo Livre, foi a segunda maior público que eu já vi em campeonato para assistir. Tá legal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o segundo bloco deste Pautando Esporte com o Túlio Subirá, referência do Voo Livre Nacional aqui em Leopoldina. Até já. De volta ao Pautando Esporte, segundo bloco. Leopoldina para Juiz de Fora, vai de carro, vai de ônibus, vai de carona ou vai de Voo Livre, Túlio? Vamos voando também. Como é que é esse voo de Leopoldina para Juiz de Fora? O que tem que fazer? Explica para a gente. Você já fez? Sim, várias vezes. Volta de 75 quilômetros de voo. Não é uma distância grande para a gente. A gente consegue percorrer distâncias muito maiores. A diversidade que a gente tem nesse voo é que a gente tem que cruzar uma serra que é muito úmida e fria. Então, nesse período tem que ser muito técnico, mas é uma travessia muito legal, uma travessia clássica aqui da nossa região. O que tem que ter de cuidado nessa travessia maior é o chamado cross country, né? Cross country. A roupa é diferente. O que muda para você que está habituado? A gente tem que usar agasalho, bastante agasalho. O sol é muito intenso, então tem que cobrir a cara, bastante protetor solar. A gente, a cada 100 metros que a gente sobe, a gente desce temperatura mais ou menos 1 grau. Então, às vezes a gente está voando a 2.000, 2.500, a gente está quase no negativo. E a gente não percebe, porque está muito frio e o sol é muito intenso na gente. Então, o piloto de parapente sofre bastante com os raios solares. E daria para uma pessoa, você levaria uma pessoa com você num voo desse? Como é que funciona esse voo com outra pessoa, né? Você levando, conduzindo outra pessoa. Tem como? Sim, o voo duplo é um voo mais turístico, é algo mais comercial. Normalmente mais curto? Normalmente mais curto, porque o passageiro não é muito habituado a fazer uma grande distância dessa, então não é tão confortável. O voo duplo é mais legal fazer um passeio panorâmico. Esse voo de cross country é para quem já está bem habituado com a modalidade e está com preparo físico legal. A região da Pedra Bonita lá no Rio, que muita gente comenta pela beleza e tudo, é mais para turista no caso, é mais para esse voo duplo. É um exemplo de uma região mais apropriada para isso. Exato. O voo livre lá no Rio é o lugar mais bonito do planeta para esse voar. Grandes montanhas, o mar azul ali embaixo, corcovado, pão de açúcar, lindo, maravilhoso. O que difere muito do interior é que lá a gente não tem as condições climáticas perfeitas para o voo livre, igual aqui. Aqui, para o piloto que gosta realmente da adrenalina, ele prefere voar no interior. E uma rampa, né? Aqui que o marra, a gente tem o Morro do Cruzeiro aqui, que já sediou competições. Vamos dizer que se consiga o apoio para fazer, para voltar a fazer. O que é que tem que fazer nessa rampa para poder sediar uma competição estadual, oficial, né? Seja nacional ou até internacional? Sem dúvida. A nossa rampa, a gente tem uma grande estrutura, tem um potencial gigante para sediar qualquer campeonato, a nível nacional ou internacional. A gente já teve aqui, em 2001, o campeonato nacional, o campeonato brasileiro, que foi um sucesso. A gente tinha provas de 100 quilômetros, provas que realmente desafiavam o piloto. E para a gente voltar a ter isso, na nossa rampa a gente já tem uma estrutura muito bacana, uma estrutura sólida, um acesso bom. Já tem uma estrutura de rampa, bar, banheiro, tudo pronto. A gente só precisa de incentivo para trazer novamente campeonatos. É melhor a pessoa ser mais leve, ter pouco peso, isso não faz diferença? Como é que funciona isso? Não, a diferença é muito pouca, porque para cada pessoa, para cada peso, a gente tem um equipamento diferente. Então, o nosso peso não influencia muito na nossa modalidade. E é clube do Bolinha? Ou tem mulher participando? Tem, bastante mulher. A gente já teve mulher recordista mundial. Marcelo Cheu, a amiga nossa de Poços de Caldo, ano passado, ela bateu recorde mundial feminino no sertão. Se eu não me engano, 405 quilômetros. E a tradição do Brasil no cenário internacional é grande. A gente estava dizendo, né, Otúlio, a referência na parte desse ajuste, na parte do equipamento. Como piloto, você está voltando agora a conviver um pouco mais? Sim, como piloto, eu estou voltando agora para as competições, me destacando em algumas competições estaduais, mas nunca foi muito o meu foco. Eu sempre gostei de trabalhar nesse desenvolvimento. Eu faço a trimagem do equipamento para todos os pilotos de competição do Brasil, que é basicamente o nosso aerofólio, ele tem que voar no ângulo exatamente perfeito. Se a gente tiver um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, a gente perde desempenho. É igual um aerofólio da Fórmula 1. Então, eu sou o cara que tem os aparelhos e o conhecimento para ajustar esse aerofólio nosso. Fala um pouquinho desses principais nomes aí do Brasil na modalidade, campeões que conseguem também títulos internacionais. Então, a gente tem grandes nomes no Brasil. O Brasil não é referência de uma escola com grandes pilotos, mas a gente tem o Frank Brown, que é o nosso campeão brasileiro, 14 vezes campeão brasileiro, ou 13. Tem o Rafael Saladini, que é amigo nosso também do Rio de Janeiro, e já é bicampeão brasileiro, foi o que ficou o brasileiro melhor colocado na Superminal, que teve agora embaixo do Andu. Então, a nossa tradição não é muito boa, mas cresce muito. A gente está trazendo muitos pilotos novos para o cenário. Tá legal. E em relação ao voo, Túlio, quantas mais detalhes para a gente, além dessa questão da temperatura, o que envolve o voo, que as pessoas que nunca participaram, você acha que não tem noção do que acontece no momento do voo? O voo livre é difícil de explicar. O voo livre é deslumbrante. Quem vê não entende e quem voa não consegue explicar. Tem situações maravilhosas, assim. É igual, você está voando ali, livre, sem motor, sem entrar dentro de uma nuvem, sair por cima dela, sentir a gota de água da nuvem condensando no seu corpo. Para mim, isso não tem preço. Você passar por cima da nuvem, ver a estradinha lá embaixo, o carrinho passando lá embaixo, é uma paz, é uma liberdade maravilhosa. Vocês fazem até alguma comparação com o surf, né? Normalmente, o estilo do piloto de parapente é mais ou menos o estilo do cara que é um surfista, é um cara mais light, um cara que gosta mais de curtir a natureza. E o que você pode buscar de novidade dentro dessa tecnologia, já que você começou lá com controle remoto, a brincadeira virou séria, o que você pode correr mais atrás ainda para poder dar mais qualidade ainda e segurança a quem pratica o voo? Sim, e a gente estuda muito ainda essa questão do aerofólio. Hoje em dia, se trabalha muito em material e tal. Isso é a parte lá fora, as empresas fazem lá fora. A Flow Paraglades, eu ajudo eles mais nessa parte, a afinação final do equipamento, do ajuste fino, sabe? É onde eu trabalho e onde eu estudo para melhorar tanto segurança quanto desempenho. Túlio, como é que funciona esse intercâmbio, né? O fato de você chegar um pouco mais cedo nessas competições, pilotos de estados diferentes, como é que funciona isso entre os praticantes e, no caso, até os pilotos mesmo de competição do voo livre? O voo livre é um esporte muito fechado, Ivan. A gente é um esporte de parceria. Todo mundo é amigo de todo mundo. Então, é um ajudando o outro. A gente tem pouca rivalidade. A gente é parceiro. A gente procura ajudar o nosso adversário como se fosse da nossa equipe. A gente fala muito hoje em eventos, né? Muitos eventos bem estruturados, eventos que consigam atrair um bom número de participantes e também movimentar a economia local no voo livre também, né? Esse cenário é interessante, né? Quer dizer, você tem belas imagens, é um evento bonito e um evento que pode atrair, né? A comunidade empresarial também, além da comunidade esportiva, e envolver um número maior de pessoas. Sim, exatamente. A gente tem um potencial gigantesco para fazer eventos. A gente tem uma visibilidade... A gente não tem uma visibilidade muito grande, mas a gente pode trabalhar em cima disso. Um evento de voo livre é uma coisa que a gente consegue colorir o céu. Então, a gente tem grande potencial para encher os hotéis, a gente tem grande potencial para movimentar os restaurantes, para girar o turismo da cidade. E isso não gera muito custo. A gente precisa promover uma premiação legal para os pilotos, a gente precisa promover uma estrutura legal de campeonato, um resgate rápido para o piloto que pousou, uma estrutura legal na rampa, de lanche na rampa. para a sombra, para o piloto trazer a sua família. É o que a gente tem aqui em Leopoldina, e não está sendo muito incentivado, não está sendo bem usado. Uma competição, normalmente, considerando estadual, nacional, é um final de semana, são três dias, como é que funciona normalmente? Normalmente, estadual, por volta de três dias. O nacional, são sete dias. A condição do tempo chega a inviabilizar, é difícil? Sim, se o tempo estiver ruim, infelizmente, o nosso esporte a gente tem que respeitar a natureza, a natureza que manda. Tá certo. Quais seriam os próximos passos do Túlio, então, dentro do que a gente conversou sobre o voo livre? Sim, agora eu estou bem focado em voltar para as competições. Eu estive agora no Campeonato Brasileiro, treinei bastante, fiz boas provas, cometi erros graves, erros de iniciante em algumas, então, acabei não ficando bem classificado. E vamos focar bastante nessa área esse ano, treinar bastante competição. Faltou a gente perguntar do equipamento, qual que é a durabilidade dele, o custo para o iniciante, como é que funciona um pouco isso? Então, eu costumo falar que é igual bicicleta. A gente tem uma bicicleta ali de 2 mil reais e até uma de 30 mil. Aí a de 2 mil vai durar menos, a de 30 mil vai durar mais, tem um melhor desempenho. É bem parecido. A gente tem equipamentos de todos os preços e modelos. Aí vai do seu bolso. Mas um piloto consegue participar com o mesmo equipamento? Tem um tempo para isso? Como é que funciona? A diferença dos equipamentos é muito grande, dos mais envolvidos para os mais fracos. A diferença é muito grande. O cara, para estar em uma competição de alto nível, ele tem que estar com equipamento de primeira qualidade. Depois de um cross country, como esse que você fez, de 400 quilômetros, o equipamento precisa de quanto tempo depois? Ou ele consegue sair pronto para a próxima? O ideal é a gente fazer a revisão periódica do equipamento anual. Igual você faz do seu carro, da sua moto. Fazer a revisão anual, as linhas às vezes ficam frágeis, trocar as linhas que têm que ser trocadas. E o básico mesmo, para a sua segurança. Tá certo, Túlio. A gente deseja boa sorte para você, que a gente possa eventualmente voltar a Leopoldina para a cobertura de um evento bacana aqui e com os pilotos de todo o Brasil, utilizando essa tecnologia que você desenvolveu. Eu agradeço muito a parceria, Ivan, e vamos sim, num futuro recente a gente vai ter que fazer mais matérias aí. Tem muita novidade para vir. Se Deus quiser, é uma modalidade muito bacana e de belas imagens. Com apoio do Plasque, da Iperrol Embalagens e da Farmácia de Manipulação Las Casas, estamos encerrando mais uma edição do Pautão do Esporte. Nesta edição conversamos com Túlio Subirá, que representa o voo livre brasileiro aqui em Leopoldina. Até a próxima! Música 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 Música